Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no State of Decay 2, continuando aí a nossa série, jogando a DLC de Rortland, galera. Estamos aqui na nossa base e no vídeo passado a gente começou a caçar, né, aos zumbis pestilentos, não, zumbis pestilentos não, foi os zumbis inchados, galera, que é aqueles zumbis que explodem. Eu consegui, eu acho que pegar, acho que foram três, né? Não, na verdade foi uma amostra e eu consegui fazer três granadas, esses destruidores da peste, a gente conseguiu fazer três. E tem ali, opcional, a gente tem que buscar novas glândulas venenosas, a gente tem esse objetivo opcional, ou a gente já vai direto pro objetivo que é tentar destruir a parede. Eu acho que a gente consegue destruir a parede com esses três destruidores da peste, beleza? Então eu vou arrumar esse personagem que eu tô usando aqui, que é o Vicky, eu vou dar uma aprimorada nele aqui. Primeiro passo, a gente tem que bolar uma estratégia. Eu vou jogar a... vou colocar o nome como granada, tá? A gente joga a granada lá, na parede pestilenta, e na hora que abrir, a gente vai pegar a escopeta. Então a arma que a gente vai usar... Agora eu não sei se acha que a escopeta vai ser... Acho que a escopeta tem um dano maior, né? Deixa eu guardar aqui. Leva pistola de emergência, mas eu vou querer mesmo, é uma escopeta braba. Vamos ver, a potência, controle, silêncio, alcance... Durabilidade, eu acho que a potência do tiro que tem que ser mais, não. Essa aqui tá sendo a melhor. Deixa eu ver... Essa aqui tá parecida... Durabilidade máxima... Bom, acho que a gente vai ter que pegar essa aqui, tá? Tiro de escopeta, a gente vai pegar isso aqui. É, parece que é só. Vamos pegar também alguns kits... Eu vou pegar a cura. Cura, eu acho que eu já vou pegar três de uma vez. Vamos pegar esses remédios aqui. E essas comidinhas aqui, ó. Pra nossa estamina. Eu acho que é só. Pega um negócio de combustível só. E eu acho que agora a gente já tá preparado aqui. Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa, mas eu acho que é só assim mesmo. Ah, tem que pegar os... Aqui, ó. Destruidores da peste. Não é uma granada, né? O nome é Destruidores da peste. Acho que eu vou jogar uma... Eu vou levar essas granadas também de emergência. Ok. Boçozinho. Não vou chamar nenhum sobrevivente, tá? Pra ir comigo. Agora tá a noite. Mas eu acho que não vai ter nenhum problema pra gente tentar ir destruir. Vamos com o furgão? Porque aquela caminhonete ali, ela tá chiando. Vambora. Partiu, mano. Nosso objetivo aqui no State of Decay 2. Ah, tá zoando. Nossa, velho. E na hora que eu tô saindo aqui da base? Caraca, velho. Que tanto de zumbi. Nossa, galera do céu. Mano, tá chegando. Olha o que que tá chegando na base. Meu Deus do céu. Vai dar ruim. Ai, 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 ai. Sobe, sobe, sobe Meu Deus do céu A nossa base vai ser atacada ligeira aqui agora Lascou, mano, lascou Caraca, velho Vai dar ruim demais isso aqui Olha, eu tô cegado Meu Deus Meu Deus, óbvio de um lisp Carrega, cara Meu Deus do céu Carrega, recarrega Mano, manda alguma coisa Tem granada aqui, não tem não Ó, o gigante, vai, 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 sobe nele Ai, caraca Matei, matei o gigante Meu Deus do céu, mano Tem um zumbi aqui que explode Cadê ele? Já explodiu Cê é louco, tio Ô, do nada uma horda de zumbi Pega, pega a glândula Ai, filha da mãe Olha que os caras ficam atirando, né Não, mano, eu vou conseguir levar mais glândulas vermelhas Pega, 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 pega Não peguei, mano Ah, que merda Eu acho que eu tinha pegado glândulas, hein Nossa, que tanto de zumbi que entrou na nossa base Isso é louco, galera E na hora que eu tava saindo, mano Chegou o zumbi fera Chegou o zumbi gigante O zumbi que explode Cê tá doido? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer os... Como que é o nome? É os destruidor da peste Mano, a gente tava quase pegando, véi Eu acho que esses caras da torre de vigia Que tava atirando no zumbi Os caras é filiado à mãe demais Foi igual no vídeo passado, rapaziada Tô tomando uma raiva desses sobreviventes aqui da base Que vocês não tem noção Porque na hora que eu tô indo, mano Na hora que eu tô indo pegar a glândula Eles vão e atiram e o zumbi explode Tem que trocar a arma branca Minha arma branca aqui tá uma cagada Nossa, o zumbi tá bem aqui na porta O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou ter que pegar aqui? Eu tenho que pegar... É... Olha o branco que já me deu aqui Arma branca, né? Que a gente tá ruim aqui Peguei esse machado E também... Munição de pistola? Tem mais sobrando? Tem não, rapaziada Mas tem problema não Vambora Ah, vou levar essa escopeta aqui no subesta Pior que não tem muita munição de escopeta, né? Tinha que conseguir mais munição de escopeta Mano, acho que não vai ter... Não vai fazer sentido levar duas escopetas, não É a mesma quantidade de munição Melhor pegar uma pistola aí Que tenha bastante balas Essa aqui mesmo Vambora Agora sim, rapaziada Partiu Destruir A parede pestilenta Era pra mim fazer mais Destruidores da peste agora Só que Falhei, né? Falhou Quase que eu tava... Na hora que eu tava conseguindo Pegar Os zumbis explodiam Vamos ficar de olho aqui Talvez a gente consiga encontrar mais zumbis inchados Ah... A parede pestilenta Ficou do outro lado, mano Tá meia volta aí Vambora Gasolina Ó, gasolina Tem meio tanque Mas eu tô levando um galão aqui No meu inventário Então tá de boa Opa, 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 opa Será que ele vai explodir? Mano, tá aparecendo... Ah, explodiu Porque tava aparecendo muitos zumbis inchados aqui, rapaziada Caraca, eu já tô infectado já Mano, o Vicky tá brabo Viu esse sobrevivente aqui Ah, vambora Deixa eu ver se eu acho Eu tinha visto mais zumbis inchados ali atrás Ai, filha da mãe, velho Não, não vamos perder tempo, não Vamos tentar destruir lá Ah, zumbi Você tá... Ô, mano Você tá até pulando agora Caraca, ligeiro Parece que esses zumbis à noite Eles ficam mais fortes, né? Os caras tão até pulando aqui no meu cangote Vambora, vambora, vambora Vamos tentar destruir a parede Vambora Vamos tentar destruir a parede lá E lembrando, galera Se você ainda não deixou o like Já deixa o like aí Pra fortalecer a nossa série aqui De State of Decay 2 Seu like é muito importante Tranquilo? Vamos que vamos Mano, que tanto de zumbi Que tá aparecendo aqui perto da base Você tá maluco? Ah, mano Aí é sacanagem aqui Vai, 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 vai Isso Os zumbis tão vindo pra cima mesmo Será que quando a gente destruir a parede pestilenta Esses zumbis vão ficar mais nervosos? Mais agressivos? Não sei Eu tô com esse pressentimento, hein? Quando a gente destruir uma parede pestilenta Ó, 700 metros Chegando Que localização é essa que eu coloquei? Não sei se eu coloquei a localização certa Mas vambora Eu sei que é seguindo essa rua reta aqui Meu Deus Vambora, vambora, vambora Olha isso, véi Não para de vir zumbi Você é louco? Olha, a gasolina já tá indo embora Essa parede pestilenta aqui Ela fica muito longe Da nossa base Acho que gasta uns 2 galões de combustível pra ir lá Destrói, destrói, destrói Estamos chegando Mano, apareceu algum zumbi aqui perto Porque o jogo deu até uma Uma travada Ele tem aparecido um Zumbi gigante ali Onde que fica o avião? Será que tem algum problema de eliminar a noite? Aqui, ó O avião caído Vambora Já joga a lanterna aqui, ó Pra eliminar Ótimo Eu já vou eliminar esses zumbis Que estão chegando aqui, viu? Bora Vamos, vamos, vamos Vamos, foco Meu Deus do céu Boa, boa E a estamina do Vick é muito boa O cara, ele é um atleta nato aqui Nossa, velho Tá vindo um zumbi demais Tinha que eliminar esses zumbis Que estão aqui perto Bom, um machado aqui E a durabilidade dele vai embora agora Mano, acho que já dá pra gente tentar eliminar ali Só vou esperar a minha estamina voltar Já vamos preparar aqui Escopeta, recarrega ela Isso Missão esgotada Busca de suplementos Mas acho que não tem necessidade, não E aí, mano Será que a gente vai conseguir ou não destruir Essa parede Estilenta Vambora A gente vai jogar isso aqui Vai, 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 vai Caraca, mano Ai, que ódio Granada, granada, granada Ai, tava aberto Meu Deus Galera Deu ruim pra mim aqui, mano Ai Toma cura aí, filhote Você tá maluco? Carrega essa caraca Mano, que onda gigantesca de zumbis pestilentos Já dá Caraca, mano Pega a pistola pra matar eles É ruim, menino É ruim demais aqui pra mim Mano, a gente tá quase destruindo essa parede pestilenta Lega, liga Liga, 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 liga trusted Meu Deus do céu, velho Que zumbis hallada Deu a de mim agora Que tamanho Nossa, chegou até a fraga na peste Arrancou minha porta, mano Vamos ter que brigar com ele agora, hein Menino Respira, menino Desgrama Galera do céu Mano, acho que mais uns dois tiros a gente já consegue eliminar E essa parede, ela já tava quase destruída, né? Você tá doido? Vai ser a primeira, hein, galera O que a gente vai fazer? Vai ter que jogar isso aqui A gente abre o negócio Destruímos, destruímos Vai vir mais zumbis, viu? Recarrega, recarrega Ô, o jogo é bom demais, mano Você tá doido? Mano, será que tá vindo a peste pra cá? Acho que não, né? Tá vindo outra horda ali na frente Meu Deus do céu É, rapaziada Eu vou meter o pé, então Ai, filha da mãe Beleza Olha, olha, olha Olha ali, mano O que a gente acabou de avistar Faltou uma arma com silenciador também, né? Olha, eu acho que esse aqui A gente vai conseguir extrair a glândula vermelha Tá, rapaziada? A hora que apareceu o psíquio Rápido, rápido, rápido Boa Vai dar pra fazer mais Nossa, o tamanho da horda Gente, não é por nada, não Mas essa missão aqui Tirou o fôlego, viu? A gente agora tem que pegar Mais glândulas venenosas E tem que fazer essas curas A gente tem que vir com bastante cura E bastante kit médico Acho que dá pra passar por cima dessa horda de carro, hein? Vamos reabastecer de uma vez Tem um posto avançado aqui perto Mas eu acho que do posto avançado Será que eu não consigo fazer as glândulas? As glândulas não, né? Os destruidores Tá, o carro vai chiar, velho Ela também já tava estragando Boa Consegui pegar um pouco de influência aqui Tem até um zumbi preso, mano No meu capô Vambora Se eu não me engano Tem um posto avançado aqui perto Só que eu tenho que ir onde que ele tá Opa, tem água na frente Água na frente Onde que tá esse posto avançado? É aqui, ó Vai, 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 vai Se eu não me engano Também eu tenho outro carro aqui Caraca, velho Que missão foi essa, rapaziada Chegamos aqui no nosso posto avançado Vamos dar uma descansada aqui Ah, eu vou tomar essa cura Acho que não vai ter problema nenhum Tomar essa cura aqui, não Tá, galera O que eu preciso fazer? Eu precisava pegar mais zumbis Com as glândulas vermelhas, né? As glândulas vermelhas Glândulas venenosas, no caso Eu tinha que estar mandada com o carro aqui Só que eu vou precisar De um kit de ferramenta Acho que eu vou mandar algumas coisas lá pra base O que que eu tenho aqui? Ó, o que que eu vou mandar pra base? Isso aqui a gente vai mandar As glândulas venenosas Eu consegui Então a gente vai mandar isso aqui lá pra base Deixa eu mandar isso aqui lá pra base Ah, não É a glândula Mandei errado Isso aqui Pode mandar Pode mandar isso aqui também Pronto, só isso aqui mesmo A cura Vou pegar uma cura aqui, ó Vamos pegar só uma Tá ótimo Fechou Vamos pegar outro carro aqui Tem esse carro aqui de reserva, ó Ele tá menos estragado do que a minivan Bora Só que tem pouca gasolina, né? Dá um rolê aqui perto Pra ver se a gente consegue encontrar Zumbi com a... O zumbi que explode Os inchados Opa, 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 opa Ah, mano, pior que tá cheio de zumbi aqui perto Achei um inchado ali Mas olha o tanto de zumbi que apareceu aqui perto Você tá doido? Dá pra matar não na porrada aqui? Caraca, mano O Vicky tá brabo demais na luta Você é louco? Hã? Nu Mano, o Vicky tá bruto aqui, viu? Nossa, tem um zumbi ali pertinho do inchado, cara Eu sei, acho que se eu atirar vai dar barulho Vamos tentar eliminar ele aqui furtivamente Calma Vamos manter a calma Isso Vamos extrair a glândula vermelha Espera aí Ótimo É, mano É só a gente ir andando aqui Ou, já encontrei vários Lá perto da base eu acho que tinha três zumbis inchados Vamos dar um rolê por aqui Vai que a gente encontra mais um aqui perto Também ficar de olho no mapa, né? Que acabam mostrando Nossa senhora, tem um colossal Nossa, essa região aqui tem zumbi demais Você vai andando, há um tanto de zumbi que tem na estrada Mas eu acho Que com essa quantidade de glândulas Acho que vai dar pra fazer Seis destruidores da peste Eu acho que com essa quantidade A gente já consegue destruir outra Parede Parede pestilenta Essa região do mapa aqui Se eu não me engano Eu nunca andei nessa região Aqui tá fechado Mas tem uma estradinha aqui Eita lasqueira Mano, para, 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 para Nem sei pra onde que isso aqui dá Tá vindo um monte de zumbi atrás de mim Ah, aqui era uma ponte Uma ponte aqui Eita, poxa Buguei aqui agora Nossa, não sei se eu vou conseguir passar pro outro lado Caraca No céu, acho que isso aqui Era uma ponte mesmo, né Tem que dar a volta E o pior que Ficou cercado de zumbis ali O que eu vou fazer então, galera? Vamos voltar Pra base Eu acho que seria Mais interessante mesmo É a gente voltar pra base Beleza, mata esses zumbis que estavam aqui Agora vamos embora Nossa, mano Gasolina Meu Deus do céu Marca o posto avançado Nossa, eu tô longe pra caraca Galera Agora eu lasquei, mano A gasolina tá aí na van Meu Deus Vou ter que voltar a pé Desce aqui, ó Vai, vai, vai Não bate Desce na banguela Vai, 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 vai Acabou a gasolina Aguei e a gente desce aqui, ó Nossa, acabou Nossa, galera Deu muito ruim pra mim Mano, até que ele vai descendo aqui devagarzinho O carro, será? Nossa, não vai dar, não Gasolina acabou O bom é que a gente não tá tão longe da Do nosso posto avançado Bom, esse Vick aqui tá representando, viu O cara tá brabo Brabo, brabo, brabo mesmo Nossa, velho Eu não conferi a gasolina Eu peguei o carro e fui andando, andando, andando Esqueci o que o carro tava na reserva E vacio Mas eu tenho muita gasolina lá na base Lembrando, né A nossa base fica num posto de gasolina Ai, meu filho Você vai tomar uma estaminazinha aí Meu Deus Tem uma horda aqui, ó E tem que tomar muito cuidado, tá Quando for destruir uma parede pestilenta Porque junta um monte de zumbi Mano, vai dar ruim Ai Que agonia do carai, velho Mano, acho que eu consegui dar um nega nele Caraca, olha o morda de zumbi que tá aqui na frente Meu Deus do céu Ai, meu Deus Não, agora fedeu Galera do céu Galera do céu Errei Corri, mano Onde que tá, velho? Duzentos metros Eu tô chegando já Eu tenho uma cura aqui Mano, eu só precisava recuperar um pouco, velho Mano, eu recuperei aqui Meu Deus Eu tomei a cu e a cu não foi não E eu estou fora Boa Tô chegando, velho Tem carro aqui Nossa, eu peguei de novo ali Filha da mão, hein É, mano, dá Quase eu fui pro Beleléu agora, viu Isso é louco A gente precisa voltar pra base Urgente Nossa senhora Não dá, não Que isso, velho Não dá mesmo, galera Até que tem gasolina Eu precisava, era um kit de ferramenta, né No caso Não, acho que eu vou ficar aqui nesse posto avançado Dá pra gente também trocar de personagem O que eu vou fazer? Pega uma cura pra ele aí A gente pega só uma A gente usa a cura Oh, meu Deus Era pra eu ter usado Apertei duas vezes aqui Eu achei que não tinha ido Mas é isso, galera O que eu vou fazer aqui? Manda tudo pra base Vou deixar ele praticamente sem nada aqui agora E a gente precisa pegar a munição de escopeta, tá? Pra gente destruir as paredes pestilentas E agora a gente vem aqui, ó Vamos aqui na base Ah, eu acho que eu já consigo fazer a fabricação, ó Consegui fazer a fabricação já de detonadores da peste E agora a gente vem aqui na nossa comunidade E vamos pegar o... Quem que tá de boa? O Mike tá de boa, né A Helena, ela é uma sobrevivente muito boa também Deixa eu pegar a Helena aqui Assumir o controle Aí a gente manda o... É o Isaac É o Vic, né Que a gente tava Manda o Isaac lá pra base E ele vai se recuperar lá Porque a missão de hoje, mano Foi insana Galera, aquela horda de zumbi me assustou bastante Vamos ficando aqui no nosso posto avançado Próximo vídeo A gente continua a nossa jornada aí No State of Decay 2 Fechou? Vou finalizando aqui, mano Essa missão foi demais, rapaziada O que a gente vai ter que fazer no próximo vídeo? A gente tem que pegar a localização De uma segunda parede pestilenta Se eu não me engano Tem uma parede pestilenta, galera E fica nessa localização aqui, ó Onde que é o posto avançado de comida? Aqui, ó Tem uma parede pestilenta nesse local aqui, ó Então eu acho que a gente No próximo vídeo a gente já pode destruir Essa parede pestilenta Só que eu precisava encontrar Munição de escopeta Porque munição de escopeta, mano O dano da parede pestilenta é muito mais forte E outra coisa também Que eu ia ver aqui A missão As missões principais Tem aqui, ó Derrote o corredor Como assim? Extraia as glândulas venenosas dos inchados Com a peste Para criar detonadores da peste Use seus detonadores da peste Para atravessar as paredes pestilentas Em marchal Descubra o que existe No fim do corredor De paredes pestilentas Entendi Bom, esse aqui eu já sei Era os mesmos Era os mesmos objetivos, né? Junte as curas Para atacar Destruir a primeira parede pestilenta Eu destruí a primeira parede Mas não mostrou muita coisa Tomar muito cuidado nessa região aqui, ó Um pedido de ajuda Olha, tinha um cara Parece que tem um cara Pedindo ajuda aqui perto Mas não é missão principal, né? Charis Um pedido de ajuda Vamos lá, mano Tem um sobrevivente aqui perto, galera É lá no Celero, gente Onde que a doutora Estava fazendo esses Esses Destruidores aí Da peste Olha, não olhei Como que ela está de loot aqui Tomar cuidado Munição até que está de boa Não, e eu de novo Quebrando a cara Vim na peça Olha só eu mesmo Até que aqui está bem pertinho E aí, Zumbi Vai ficar ali mesmo? Ou toma Vamos descendo aqui Mas eu não sei Será que a gente recruta Mais sobreviventes, galera? Minha base já está lotada Acho que não é a base Eu já recrutei Quatro sobreviventes Se eu não me engano Nossa, está machucado Quem, mano? Tinha nisso aqui O que é que é para falar? Venha comigo Eles vão nos encontrar a cura juntos Aceitar a missão E acionar seguidor Fica aqui Que eu vou arrumar uma cura Para você Tem cura lá no meu Não, podia ter vindo de carro Né, mano? Que resolvia muito rápido Nossa, agora eu vacilei com ele Porque Ah, eu tenho um monte de cura Fiz um monte de cura Lá na nossa base Olha esses zumbis, velho Nossa, a Helena está de espada Segura Ali é um helicóptero? Parece até um helicóptero ali Coitada da Helena Já está arregaçada Ó, tem um posto avançado aqui De... Como é que eu me enfermaria aqui Dos militares? Vamos ver Talvez a gente consiga encontrar uma cura aqui Fazer a busca rápida mesmo Mano, pega a arma aí Pelo amor de Deus E munição Pode pegar Não precisa Olha, já achei Precisa descartar alguma coisa Ah, pode soltar isso aqui Aí, ó Já adiantou Escopeta Pelo amor de Deus Pega a munição Mano, usa um remédiozinho aí Não é possível usar o remédio Mano, eu consegui muita munição, velho Mano, eu vou ter que descartar isso aqui Preciso pegar a munição de escopeta Pra gente destruir as paredes Não há espaço para isso Bom, a gente depois volta aqui, tá? Eu vou ter que tirar um dia Pra gente ficar... Sair mesmo Pra ficar pegando recurso, velho Porque nessa DLC do Earthland Todos os lugares que a gente está passando Estão pegando muito recurso Muita munição Tá louco Então, vale a pena a gente pegar um vídeo Pra sair luteando esses lugares Que a gente não foi ainda Cheguei, irmão Tem um corredor aqui perto Corredor não, né? Gritador Claro, pode pegar Depois venha se juntar a nós Dá a cura e recrutar o Chávez Aqui está a sua cura Dá a ampola da cura da peste E tornar-se aliado E aí, mano? A gente recruta ou não? Vou recrutar esse caboclo Leve Chávez de volta Para a sua comunidade Vambora Pô, dá pra gente matar esse corredor A gente ganha pontos, né? Cadê ele? Ele aqui, ó Vambora, Fic Agora a gente vai ter que fazer uma caminhada Ai, eu tenho que ficar de olho Pra ver se eu encontro os emblichados O inventário está cheio Ah, não adianta, mano Ficar pegando o loot com o inventário cheio, não Tanto desculpe Vamos dar a volta por trás da pedra Caraca, mano É sério que você vai matar os zumbis? Ah, pelo amor de Deus Ó, sobrevivente Tá igual nos zombies mesmo Ah, caralho Não, é você, velho Eu falei, vamos passar por trás Pra sair da horda Vaca Nossa, velho Eles atiram, galera Nossa, pra gente procurar as glândulas venenosas Não dá pra sair com sobrevivente, não, mano Passei do lado do zumbi inchado O cara vai e atira Eu vou voltar a dar um tiro na sua cabeça Vou mandar você embora Pena Saco, velho Vambora É só a gente não bater mais Que dá pra chegar lá com a van inteira Eu não quero nem atropelar mais zumbis, não Vambora Partiu Voltar pra base Ó, gasolina a gente tem Nossa, o carro tá cagando já aqui Vambora 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 Ô, complicado, galera Complicado Esses sobreviventes aqui Só por causa dos sobreviventes Eu acho que eu já perdi Uns Quatro Zumbis inchados É tirano Vamos voltando aqui pra base, então Tá um pouquinho longe, né 1800 metros Lembrando, ó Pra quem assistiu o vídeo até aqui Já pode deixar aí, ó Parede pestilenta destruída Pra quem Assistiu o vídeo aqui, né Quase Até o final Já pode deixar essa frase aí Pra mim tá dando um coraçãozinho pra vocês Porque tem uns inscritos que pula, né O vídeo pro final Aí fala Ah, Samuca Comenta aí Mas nem viu o vídeo Ah, então Ai, tá saindo fogo Hum O carro tá bichado já Caraca Vamos que vamos Furgão Para de atropelar Zumbi Vambora, galera Mil metros Um quilômetro Bora Vamos, vamos, vamos Nossa Nossa Eu buzinando ainda 900 metros Tem muita destruição Nessa Nessa avenida aqui Eu tô querendo Não atropelar os zumbis Ai Nossa senhora O carro até quicou agora Não Busca de suprimentos Toda hora Dessa missão Nossa Eu tava com furgão, né Dava até pra lutear Galera Com furgão Mas vamos concluir Essa missão aqui O que que eu vou fazer No próximo vídeo Eu já tô pensando Em a gente sair Ai, tá assustado com o Oda Meu filho Você não viu O que que já apareceu Aqui na nossa base Chegamos, galera Beleza Mano, eu nem vi As habilidades suas Vem cá Rapidinho Vou ter que olhar na base Eu já recrutei ele É, galera Chegamos aqui então Na nossa base O que que a gente Vai ter que fazer Pegar mais glândulas Venenosas E lutear Pra pegar Achar munição, né Munição de escopeta Pegar umas armas aí Mais fortes Fechou? Vamos internar Rapaziada aqui Que tá ruim Deixa eu ver Tá todo mundo cagado já Tá, eu vou virar A queixa, né Vamos assumir o controle Da queixa Aí, ó Coloquei todo mundo Lá na enfermaria Botamos um moral Aqui na nossa base Fechou então? Vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E no próximo vídeo, galera A gente continua A nossa jornada Aqui no State of Decay 2 Fechou? Tá isso, galera Falou E fui!